Já temos atualizações ao vivo dessa operação contra o tráfico de drogas aqui em Teresina. O Tony Black volta ao vivo com mais detalhes aqui pra gente. Ô Black, você tá ao vivo? Quais as informações? Como é que tá a atualização desse caso? Muitas prisões? É com você. Beleza, 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 tranquilo. Aqui o problema é a correria, Tracy. O detalhe é o seguinte, nós já estamos aqui na DENAC e vamos conversar sim com o delegado Samuel Silveira. Olha ele aqui, pode passar aqui. O senhor tem toda a moral pra passar na vida. Sem problema nenhum. Nós estamos ao vivo, hein, delegado? Três, vamos conversar com ele, mas primeiro eu vou mostrar a mesa. Se você pensa que aqui, aquela mesa de ontem que eu mostrei, tá enganado. Aqui é tudo novo, tudo renovado. Ou seja, mais uma operação DENAC. E quem vai falar desta operação é exatamente ele, o nosso delegado Samuel Silveira. Delegado mais uma. Aqui, qual é o número aqui que eu já perdi? Foi as contas. Ação de número 13 do DENAC. Foram 21 mandados de busca, 10 mandados de prisão, até agora 9 presos. 9 presos. Exatamente. Já é o último levantamento, droga, arma. Tem até um espadachinho aí, você viu? Eu vi aqui, olha só, eu vi aqui, ó. Eu acho que alguém da PM ou do Exército ficou por aí sem a espada, ó. Ficou sem a espada, hein? Tá aqui a espada. Se você é oficial da polícia ou do Exército, venha conversar com o delegado Samuel. Porque até espada, esse homem acha aí nas missões do DENAC. Mas, delegado... Aí você veja também, chama a atenção a presença do drone, né? Que mostra que o crime ele realmente... Olha o drone aí, mostra o drone. ...vá procurando se aparelhar, mas a polícia, ela sempre caminha um passo à frente e com isso a gente consegue prender os criminosos. Até agora, quantas prisões? Nove prisões até o presente momento. E o senhor quer chegar a quantas, delegado? Pelo menos nessa missão que é isso, o senhor quer chegar a quantas prisões? Então, eram dez mandados de prisão. Dez, nove, então tá faltando só um aí pra chegar exatamente no alvo que o senhor gostaria de mostrar aqui. Tá pertinho, tá? Tá pertinho. E a estação foi onde? A estação foi em toda a cidade de Teresina. O foco é o bonde dos 40, né? Mandados a cumprir na zona norte, na zona sul, também na zona leste. Um olhar para o tráfico, mas também observando a questão dos homicídios e do assalto à mão armada. Por exemplo, o meu alvo, ele era condenado a 14 anos de prisão por um homicídio cometido no passado. E era um dos responsáveis pela disciplina da facção Bando dos 40 na região da Santa Maria. Então, dessa forma, a gente atende a determinação da Delegacia Geral, também da Secretaria de Segurança, que é combater o traficante, combater o tráfico de drogas, proteger Teresina, mas sempre com o olhar para a redução dos índices de violência, principalmente assalto à mão armada e homicídio. Delegado, nós tivemos, inclusive, menores, mulheres, um batalhão aí. Quem se envolveu com o crime foi preso hoje. Tá certo, então tem o Delegado Samuel Silveira. E olha, lembrei do tipo de exército, mostrando pela cabeça, meu cinegrafista. Tempo de exército, Três, olha só, aqui, ó, é quando o oficial vai apresentar. E o capitão, o capitão Tiago Melo, tá do outro lado, tá meio longe de me apresentar para ele. Mas, capitão, chega aqui, capitão, chega aqui, capitão. Capitão, capitão, por favor, só que vou só ali me apresentar. O senhor é o meu comandante, eu vou me apresentar para o senhor. Pronto. Coronel Black se apresentando para o senhor, general. Tá dispensado. Descança. Outro. Manda a brasa daí, Três, que eu fico por aqui. Tá aí, com a participação do Tiago Melo, grande, Tiago. Eita, Black, obrigada pelas informações, operação exitosa, você tem prioridade. Qualquer novidade, você volta aqui na programação. Olha a quantidade, gente, de ilícitos apreendidos aí, apreendida essa quantidade pela polícia. É o DENARC, é o narcotráfico, gente. Combate ao narcotráfico, combate ao tráfico de drogas só aqui na capital e em todo o estado do Piauí também. Tá aí, gente. É o reflexo dessa ação de investigação que é diária. Toda semana tem operação e realmente é uma caça aos traficantes.